A equipe do programa Radar está aproveitando esse lindo domingo de sol que está fazendo em Porto Alegre para dar uma volta pelos parques tradicionais da cidade. A gente vai visitar a Redenção e o Parque Marinha. Confere aí! Estamos aqui no Parque da Redenção, onde daqui a pouquinho vai acontecer a Marcha das Vadias. O que é a Marcha das Vadias? A Marcha das Vadias é um protesto contra a violência que acontece contra a mulher. A Marcha, ela protesta principalmente contra a violência do estupro. E vocês acham que essas manifestações têm ajudado as pessoas a se conscientizarem mais? É que, na verdade, a nossa ideia é trazer o debate da violência de gênero, não pela forma da vitimização. Na verdade, a gente quer o empoderamento das mulheres contra a violência. Então, que as mulheres possam se organizar e se defender contra essa violência que vai desde um simples olhar até o ato em si do estupro. A gente se organiza principalmente pelo Facebook. Nós tivemos 4 mil confirmados para o ato esse ano. Então, a gente vê que o movimento tem crescido e a conscientização das pessoas sobre o que é o movimento também tem crescido. A gente vê aqui, às vezes, senhoras de idade que participam. A gente vê que está atingindo cada vez mais outras camadas da sociedade, que não só as que tradicionalmente fazem essa luta. O debate que a gente faz na Marcha também é em relação à solidariedade feminista. Um dos nossos jargões é mexer com uma, mexer com todas. Então, o que a gente fala é das mulheres, ao contrário do que a lógica hegemônica prega, que as mulheres têm que competir, que as mulheres têm que ser rivais. A gente propõe uma outra lógica, que é a união das mulheres contra o machismo, racismo e homofobia. Enquanto o pessoal prepara os cartazes para a Marcha das Vadias, vamos dar uma volta até o Marinha e ver o que está acontecendo por lá. Aqui no Parque Marinha está acontecendo a Roda de Zamba e também a primeira etapa do Circuito Hip Hop RS, que tem a organização da Alvo. O que é Alvo, cara? Alvo é um coletivo de artistas que surgiu em 2005 e trabalha em duas linhas. A questão de projetos culturais, produção de hip hop, produção de discos, artistas. E também a questão social, com projetos sociais, tanto em escolas quanto também nos presídios gaúchos. E agora aqui no Marinha está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Quem vai estar se apresentando por aqui? A nossa ideia é que o palco seja um palco que agregue vários artistas do Rio Grande do Sul. Então a gente tem o JL de Caxias, o RS Fundão de Passo Fundo, também tem o pessoal da Banca CNR de Pelotas. Tem o campeonato de skate rolando aqui do nosso lado. O pessoal do Zilek Line aqui também participando junto. Temos a feira independente com CDs, roupas, toda a produção independente dos coletivos aqui de Porto Alegre. E a gente vai ter também a grafitagem do muro ali da Praia de Belas também, com artistas aí, convidados. Presente também no aniversário de oito anos da Opa Cultural. O Zilek faz a diferença com o programa Hip Hop, cultura de rua, dando espaço aí. E aí, Maranhão, o que você está achando dessa primeira etapa do circuito RS de Hip Hop? Cara, eu estou curtindo pra caramba ver essa integração do esporte com a música. Tem um outro palco legal ali com o reggae. A galera do rap acha que eu estou curtindo pra caramba. Esse domingo está bem movimentado mesmo na cidade. Ainda aqui no Parque Marinha está acontecendo o Roda de Zamba. E eu estou aqui com o Leandro, que é o organizador. Há quanto tempo já rola aqui o Roda de Zamba? Bom, Pia, rola há quatro anos esse evento aqui, né? A gente considera como se fosse uma resistência. Já aqui no parque, com a cena cultural, rola há quatro anos, né? Claro que quando chove a gente não tem o evento, ele é transferido. E pra esse ano, quantas edições você está programando? Nós vamos fazer sete edições. Vão ser em cinco parques, Marinha, Usina, Redenção e Cidade Baixa. E duas comunidades, na Lomba do Pinheiro e no Morro Santa Tereza. Como é que a gente usa as redes sociais pra divulgar esse evento? Facebook, eventos, no Face. E também é uma rede, né? Que é uma rede de bandas. Então, cada banda divulga um pouco. Mesmo a banda que não toca, que ela não toca em maio. Ela vai tocar em outubro, ela divulga o de maio. Essa é a principal rede que a gente usa. E como as bandas fazem pra participar do evento? Cara, é através do Face mesmo, por e-mail, falando na rua. Geralmente já são bandas que tocam em casas noturnas e não tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho de dia. Então a gente procura mais ou menos esse perfil. Porque o perfil do projeto é a música própria. A gente sai agora aqui do Parque Marinha do Brasil. A gente tá curtindo de fundo aí a banda Calote, samba rock. E a gente volta lá pra Redenção pra acompanhar a Marcha das Vadias. Já estamos de volta no Parque da Redenção, onde está acontecendo a Marcha das Vadias. Vem, 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 vem! Qual o que tá achando da Marcha? Cara, ela tá muito linda e tá crescendo a cada ano. Eu tô muito feliz. Como tu poderia reduzir o que vocês estão pensando aqui? Cara, é pra diminuir a violência contra a mulher. É pra gente ter nosso lugar aqui na sociedade. Este foi o programa Radar acompanhando as manifestações públicas deste domingo em Porto Alegre. Parece que cada vez mais os gaúchos estão ocupando os espaços da cidade e as redes sociais têm tido um papel importante nisso.